e com vocês o cara que sumiu da face da terra mais é tá voltando é a mamãe mano da Oi e aí só de boa ai eu sumi ó porque você sumiu rapaziada vou falar para vocês que eu nunca fui uma pessoa de fazer muito vídeo longo né e eu já tava ficando sem ideia para conteúdo e eu acabei desanimando mais aí recebi tanto comentário de vocês falando eu e os vídeos longo se dá para o que que aconteceu com os vídeos longos da aí o boba não tinha desanimado de grava de gravar vídeo bom mas agora voltei com novas metas se vocês abraçar legal eu vou postar vídeo quase toda semana já é quase três horas da manhã eu tô gravando esse vídeo aqui pedindo para vocês humildemente que deixa o like comenta bastante aí para a volta do canal né porque realmente eu desisti um pouquinho né deu mais né os vídeos longos né agora chega de enrolação e bora para o vídeo e aí voltei é mais então o que que você vai fazer nesse vídeo da volta do canal como eu sei que vocês amam eu voltei com uma receitinha fácil com dois ingredientes e o que que é um mil que cheque como que tá o calor dos infernos que tá dando para você literalmente fritar um ovo lá fora eu eu disse de trazer essa essa receitinha para refrescar sua prima é ver é seu calor e para essa receita coisa literalmente vocês vão precisar de leite e chocolate em pó assim simples e fácil bom a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é pegar aquelas forminha de gelo sabe e completar ela de leite e pronto é só você completar e mandar isso daqui para o freezer oi 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 meu Deus agora pode mais chata aguarde duas horas duas horas depois depois de você aguardar 350 anos elas vão ficar assim ó, pronto gelo de leite solto, agora a gente vai colocar dentro do liquidificador e bater com um pouco de leite ai merda ó, colocamos o gelo de leite e vamos colocar um pouquinho de leite também pra ajudar o liquidificador bater dá uma batida agora olha, como tá ficando vamos colocar um pouquinho de chocolate em pó, vamos colocar uma duas, três, quatro cinco, seis sete no caso, né? E agora, Adão, o que vamos fazer? Bater de novo ó ó agora vamos pegar nosso copinho de requeijão e dá-lhe aqui dentro nosso milkshake de pobre peguei os canos de empebra que eu achei aqui em casa e vou colocar aqui dentro pra, né? pra fazer uma graça aí olha, não ficou tão bonito que não é aquele dos influencers, né? dos, é, do, né? do Bob mas é o que diz, né? o que importa não é a capa do livro é o que importa da capa do livro o que tem dentro o que importa é o sabor e ele que vai dizer se tá maravilhoso ou não, né? hum 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 não é por nada não, velho se passou um ano mas o cozinheiro Dandã ainda tá um verdadeiro masterchef ficou bom demais, cara por favor a seguir não repetir as idiotices que esse idiota fará tchau, obrigado tá então agora o desafio é beber isso tudo aqui sem parar um, dois, três tchau ela sobrou mais, tchau ai, que dor de cabeça essa parte vocês não precisam fazer pra falar a verdade eu achei que ia ficar uma verdadeira bosta aguarde sem gosto nenhum faz aí na sua casa e comenta aí o que que vocês achou dessa receita fácil e maravilhosa siga os passo a passo aí meu que é meio retardado mas dá certo deixe o seu like aí nas humildas pra me ajudar e me incentivar e voltar com tudo e poder trazer mais vídeos como esse, né? talvez isso eu não vou ser fazer umas receitas assim quebra galho maravilhosas, né? porque sou eu que faço e eu vou ficando por aqui um beijo na bunda e tchau ai, meu efeito sonoro ficou bom pra caralho tchau 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 tchau